Fala galera, ó, continua aqui em Londres, aqui embaixo tem as datas. Se você tá aqui em Londres ou perto de Londres e quiser convidar, me convidar pra ir na igreja, aproveita que eu já comprei minha passagem, aproveita que eu já tô aqui, entre em contato com a Church Multimídia, tá bom? Quero fazer uma pergunta pra você, disciplina ou talento? Eu acho que a gente tem esse lance dentro da igreja, né? Você já reparou que a pessoa muito ruim, normalmente é a que chega sempre mais cedo? Você já percebeu que o cara que bate palma mais fora do tempo é o que bate palma mais forte? O que canta pior é o que canta mais alto? E normalmente, quando em alguma igreja tem algum músico extremamente bom, normalmente ele é indisciplinado, ele não tem pontualidade, ele não consegue cumprir rotina. Eu me garanto, através do meu talento, ou será que eu tenho que contar com pessoas disciplinadas? Não, eu posso até tocar mal, mas pelo menos eu cheguei antes. Eu toco bem, vocês precisam de mim, então eu não preciso ensaiar. Não é porque você toca muito bem, porque você tem uma inteligência musical, que você não deve dar atenção pro seu grupo, que não deve somar pro seu grupo. E também não é porque você é ruim e chega mais cedo, que você tem que se garantir, você também precisa estudar e se preparar. Ninguém pode trabalhar como motorista se não tiver uma habilitação. Que tudo que você fizer, você possa se especializar. Pra isso existe curso, pra isso existe internet, existem várias formas de você entregar um trabalho excelente e ao mesmo tempo ser uma pessoa que a gente pode contar. Aqui em Londres eles é muito a sério esse negócio de pontualidade. Horário britânico. Como que é na sua igreja? Você marca o culto às sete, pro povo chegar às sete e meia, pra começar às oito. Então quando você vai ensaiar e todo mundo tirou a música e só você não, se esse ensaio demorar meia hora, quarenta minutos a mais, só porque você não fez sua lição de casa, você além de estar atrapalhando o grupo, você está desrespeitando quem dedicou tempo pra tirar e pra fazer um negócio legal. Tá bastante vento aqui, né? Será que vai dar pro vir? Vai, vai dar pro vir. Que você consiga associar não somente o seu talento, mas que esse talento seja agregado a relacionamento com pessoas. Que você continue usando o seu talento, sempre usando o seu melhor, mas sempre lembrando que tem outra pessoa precisando de você. E você que chega mais cedo, ajuda essa pessoa que é boa em troca de umas aulas, quem sabe. Valeu, até amanhã.